E a gente fala agora sobre o Campeonato Sergipano de Futebol. Olha, neste fim de semana tem bola rolando, hein? Confira os jogos da última rodada da primeira fase. A rodada será aberta no próximo sábado, dia 2 de março, com dois jogos às 4 da tarde. O Atlético Gloriense recebe o América de Propriá no estádio Edito Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. E no Batistão jogam Falcon e Carmópolis. Já no dia 13 serão mais três jogos. Lagarto e Confiança jogam no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Na reinauguração do estádio Ariston Azevedo, em Dores, o Dorense recebe o Itabaiana. Já Olímpico e Sergipe jogam no estádio Sousão, em Itabaianinha. Todos os jogos acontecem no mesmo horário, às 3h45 da tarde.